Quando Cristo vir buscar a igreja Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém a chorar O filho pega o telefone O seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém tem a atender nem falar O que está acontecendo Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja E o povo desapareceu Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Junto com o Salvador Glória Os salvos já estão na glória Cantando o hino da vitória Juntinho com o Salvador Quando Cristo vir buscar a igreja Pro lugar bem distante daqui Muita gente vai ficar chorando Sem ter esperança A mãe procurando o filho Mas não consegue encontrar Em cada esquina da rua Alguém a chorar O filho pega o telefone O filho pega o telefone E pro seu pai irá ligar O telefone está chamando Ninguém vem a atender nem falar O que está acontecendo Alguém irá gritar meu Deus Foi Cristo que levou a igreja Glória E o povo desapareceu E o povo desapareceu Glória Glória O salvo já está na glória Cantando o hino da vitória Glória O tio com o Salvador Glória Glória O salvo já está na glória Cantando o hino da vitória O tio com o Salvador Glória Glória A CIDADE NO BRASIL 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 É maravilhoso quando estou lembrando Que Jesus fazia Por onde passavam os muros falavam E os cegos viam Jesus estava passando, o cego bate meu Gritando pedia Jesus Cristo, o louro, o cego do momento E a luz do dia Mas se chegar a morte, Jesus chega na frente Diz eu sou a vida Se chegar a tristeza, Ele está presente Trazendo alegria Não existe problemas pra Deus Não existe problemas Venha o que vier, Jesus está de pé Com as mãos estendidas Venha o que vier, Jesus está de pé Com as mãos estendidas Com as mãos estendidas Com as mãos estendedidas A tendencia de desnudidas Só quehemos o lado Que amigas A tendencia de dos Codesse de desnudida Com as mãos estendidas Muito vivi, eu já sofri lá no mundo Em altas madrugadas, eu nunca encontrei nada Em minha vida, fui humilhado Também maltratado, lá no mundo Quando estava quase perdido, Jesus falou comigo E mudou a minha vida Ele arrancou dentro do peito a dor Mudou completa a minha vida Eu que vivia a chorar, minha vida a lamentar Ele mudou a minha vida Eu encontrei Jesus em minha vida Tirou todos meus defeitos, viu que eu não era perfeito E mudou a minha vida Fui humilhado Tão bem maltratado, lá no mundo Quando estava quase perdido, Jesus falou comigo E mudou a minha vida Ele arrancou dentro do peito a dor Mudou completa a minha vida Eu que vivia a chorar, minha vida a lamentar Ele mudou a minha vida Eu encontrei Jesus em minha vida Tirou todos meus defeitos, viu que eu não era perfeito E mudou a minha vida Eu encontrei Jesus em minha vida Tirou todos meus defeitos, viu que eu não era perfeito E mudou a minha vida Tirou todos meus defeitos, viu que eu não era perfeito E mudou a minha vida Quando a trombeta tocar, meu pai não sei onde estará Mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar Quando a trombeta tocar, minha mãe não sei onde estará Mas quando a trombeta tocar, eu vou encontrar Quando a trombeta tocar, eu quero te ver Eu quero encontrar com minha mãezinha E tanto orou por mim Quando a trombeta tocar, eu vou encontrar Meus irmãos que eu nunca vi E junto com eles no céu E junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir Quando a trombeta tocar, eu vou encontrar Quando a trombeta tocar, eu vou encontrar Quando a trombeta tocar, eu vou encontrar Quando a trombeta tocar, eu quero te ver Eu quero encontrar com minha mãezinha E tanto orou por mim Quando a trombeta tocar, eu vou encontrar Meus irmãos, que eu nunca vi, e junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Quando a trompeta tocar, eu quero te ver, eu quero encontrar, com minha mãezinha, que tanto orou por mim. Quando a trompeta tocar, vou ver meus irmãos, que eu nunca vi, e junto com eles no céu, pra sempre vamos sorrir. Onde anda aquele poço? Que tanto louvava a Deus, faz tempo que não vejo mais, eles desapareceram. Procurei naquela igreja, onde eles pertenciam, mas não encontrei ninguém, parece que sumiram. Eles sumiram, sumiram. Eles sumiram, sumiram. Eles sumiram. E nunca mais irão voltar. Eles sumiram. Sumiram. Eles sumiram. Sumiram. Eles sumiram. E nunca mais irão voltar. E nunca mais irão voltar. Pessoam. Pessoas que chegam. Pessoas que chegam correndo, perguntando o que está acontecendo. Pessoas que chegam correndo, perguntando o que está acontecendo. Fui correndo aos meus parentes, perguntaram o que eles virão. Pessoas que Pessoas que chegam correndo, perguntam o que está acontecendo. Eles sumiram, sumiram, e nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Eles sumiram, sumiram, eles sumiram, sumiram, eles sumiram E nunca mais irão voltar Quando eu vejo a igreja reunida De joelhos, com lágrimas, clamar Eu posso ver as mãos do Salvador Vitorioso, com muito doce, o abençoa Eu sei que você vai dizer Fala Senhor, quero ouvir sua voz Que o anjo vai dizer para você A vitória pra você me trazer Quando eu vejo a igreja reunida E o fogo do céu queimar Eu posso ver as mãos do Salvador Vitorioso, com muito doce, o abençoa Eu sei que você vai dizer Fala Senhor, quero ouvir sua voz E o anjo vai dizer para você A vitória pra você me trazer Fala Senhor, quero ouvir sua voz Senhor Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor Senhor, eu venho agora te agradecer Senhor, aceite esta humilde canção Que sai do fundo do meu coração Me ofereço inteiramente para ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu passo a pensar o que eu era E volto a pensar no que tu fez por mim Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu venho agora te agradecer Senhor, eu venho agora te agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceite esta humilde canção Que sai do fundo do meu coração E ofereço inteiramente para ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu passo a pensar no que eu era E passo a pensar no que tu fez por mim Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida Pois quando eu não achava uma saída Pois quando eu não achava uma saída Pois quando eu não achava uma saída O caminho certo me mostrou O caminho certo me mostrou Eu queria um pouquinho de espaço Em uma manchete de um grande jornal Pra dizer quem é o nosso povo O que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são 30 milhões de crentes espalhados Em nosso país Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala Que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Eu queria escrever que existe Um Deus verdadeiro sobre todas as coisas Falar com minha voz bem alta E todos os problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo E faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada Mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor O jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Mas não importa pra nós Que vale é ser vencedor Quando ouvir o toque da trombeta O sol também escurecer É ele É ele É ele Quando você não tiver solução Sempre existe alguém que estende a mão É ele 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 Se você vive a chorar Sem ter alguém pra te ajudar Chama ele Chama ele Quando você não tiver solução Sempre existe alguém que esteja a mão É ele É ele É ele que vem nos buscar Para levar pro céu de luz É ele Seu nome é Jesus É ele que vem nos buscar Para levar pro céu de luz É ele Seu nome é Jesus É ele que vem nos buscar Para levar pro céu de luz É ele Seu nome é Jesus É ele que vem nos buscar Para levar pro céu de luz É ele Seu nome é Jesus É ele Seu nome é Jesus É ele que vem nos buscar É ele que vem nos buscar Você viu aquele homem Você viu aquele homem Que chegou até a lua Passou no fantástico Passou no fantástico Eu vi no fantástico Mas quando Jesus faz milagres Não pode mostrar Não pode mostrar Por que será O verdadeiro fantástico é É Jesus Cristo curar Você viu aquela moça Você viu aquela moça Eu vi no fantástico Eu vi no fantástico Eu vi no fantástico Você viu o feiticeiro Você viu o feiticeiro Que trabalha o tempo inteiro Passou no fantástico Eu vi no fantástico Mas quando Jesus faz milagres Mas quando Jesus faz milagres Não pode mostrar Por que será O verdadeiro fantástico é É Jesus Cristo curar Mas quando Jesus faz milagres Não pode mostrar Por que será O verdadeiro fantástico O verdadeiro fantástico é É Jesus Cristo curar O verdadeiro fantástico é É Jesus Cristo curar Fantástico É 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 fantástico Numa oração respondida, os desviados voltam para a igreja Numa oração respondida, o diabo corre, foge da peleja Numa oração respondida, a terra treme e o fogo cai Numa oração respondida, o Senhor opera dentro da igreja Oração que vai, a resposta vem Coração respondida, pelo Filho de Deus Coração que vai, a resposta vem Coração respondida, pelo Filho de Deus Numa oração respondida, os mudos podem falar Numa oração respondida, os cegos veem, os coxos vão andar Quando o crente está orando, o Senhor está pronto para responder Numa oração respondida, pode toda a igreja se encher de poder Coração que vai, a resposta vem Coração respondida, pelo Filho de Deus Coração que vai, a resposta vem Coração respondida, pelo Filho de Deus 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 Ao caminhar em uma estrada tão distante Muitas vezes no caminho, começo até mesmo chorar Mas de repente, eu escuto uma voz Para mim, assim dizendo, filho querido, preciso de você Vida, é o meu vida Vida, é o meu vida Depois que aceitei o libertador Em minha vida Agora, agora, eu tenho certeza Não estou sozinho, entrou no meu caminho Jesus Cristo, a vida Ao caminhar em uma estrada tão distante Muitas vezes no caminho, começo até mesmo chorar Mas de repente, eu escuto uma voz Para mim, assim dizendo, filho querido, preciso de você Vida, é o meu vida Vida, é o meu vida Depois que aceitei o libertador Em minha vida Agora, eu tenho certeza Não estou sozinho, entrou no meu caminho Jesus Cristo, a vida Se alguém bater sua porta E ver que ninguém atendeu Será que não está sendo a volta do filho de Deus Você vai dizer que bateu Insistiu e ninguém atendeu Será que já não foi a volta do filho de Deus Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Alguém chega logo correndo Alguém chega logo correndo Em um desespero profundo Dizendo sumiu o meu filho que estava dormindo Naquele momento de dor Naquele momento de dor O mundo começa a sentir E o povo gritando bem alto Dizendo assim Ele voltou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Ele voltou Voltou pra levar sua igreja Os crentes que muitos sofreram Jesus já levou Se alguém bater em sua porta Quando Jesus voltar Que alegria será Vendo o céu se abrindo A igreja subindo Que lindo será Quando Jesus voltar Que alegria será Muito além do céu Cantarei aleluia Ao entrar lá no céu Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Quando Jesus voltar Que alegria será Eu vou dizer aleluia 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 Que lindo será, quando Jesus voltar, que alegria será, muito além do céu, cantarei aleluia ao entrar lá no céu. Quando Jesus voltar, que alegria será, eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia. Quando Jesus voltar, que alegria será, eu vou dizer aleluia, aleluia, aleluia. As vezes levanto cedinho e vejo o céu tapado pelas nuvens E logo o sol aparece, o dia amanhece, que coisa bonita Da terra levanta o vapor, é muito calor e começa a chover Depois da chuva é a neblina e as andorinhas vêm aparecer Devemos estar em paz com Deus, amar a natureza que Ele criou Se for possível, todo dia, plante uma árvore com muito amor Devemos sempre amar o verde, é a esperança, é muito mais amor Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi Ele quem criou Eu chego em frente ao mar e vejo as ondas, fico um pouco triste Eu sei que a poluição está sendo a razão, matando os peixes Vamos unir nossas forças e amar a floresta do nosso Brasil Se nós agirmos desse jeito, até os passarinhos serão mais felizes Devemos estar em paz com Deus, amar a natureza que Ele criou Se for possível, se for possível, se for possível, todo dia, plante uma árvore com muito amor Devemos sempre amar o verde, é a esperança, é muito mais amor Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi Ele quem criou Pois tudo isso é natural, até o Pantanal foi Ele quem criou Quando estou sofrendo Eu fico sozinho, eu fico sozinho, chorando As lágrimas rolam no rosto Eu fico pensando, se Jesus me ama Jesus me chama e diz que me ama, me ama, me ama Jesus me ama, me ama, me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu sinto Jesus bem perto, escuto Sua voz, Ele me chama O meu coração, o meu coração, o meu coração se alegra em saber Jesus me ama, me ama, me ama, me ama, me ama Jesus me chama e diz que me ama, me ama, me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama Eu fico feliz, porque a Bíblia diz que Ele me ama A salvação, mas vi que estava tudo errado, depois que eu pude entender Eu clamava a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não vê Eu clamava a um Deus que não fala, a um Deus que não ouve, a um Deus que não vê Mas eu chamei Jesus Cristo e logo senti que mudou tudo na hora Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o primeiro e te dá a vitória Quem vai te dar salvação não é Pedro e nem Paulo e nem tão pouco Maria Quem vai te dar salvação é Jesus, é o rei, é o Deus de todos os dias Quem vai te dar salvação é Jesus, é o rei, é o Deus de todos os dias Só Jesus Quando a igreja está buscando o poder de Deus Pedindo a misericórdia do Senhor Eu vejo os céus abertos e o anjo a falar Pedindo para os crentes, não deixem de clamar O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai Já sentimos que esse fogo já está caindo Ninguém este fogo vai suportar E quando aqui na terra Este fogo se pintar Sabemos que o fogo vai suportar O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai E toda a igreja reunida Clamando ao Pai Mais alto que o sol Mais alto que a lua Eu quero morar Mais alto que o céu Além das estrelas Eu quero habitar Ó que alegria Quando eu lá chegar O hino de vitória Eu irei cantar Os anjos tocando A igreja cantando E ele nos será Lá eu quero ver O apóstolo João Quero ver Isaac E também Abraão Mas primeiramente Quero ver Jesus Que morreu na cruz Pra me dar salvação Eu sinto Deus Eu sinto Deus Está falando No meio da igreja Eu sinto Deus Está falando No teu coração Eu sinto Deus Eu sinto Deus Está falando No meio da igreja Eu sinto Deus Está falando No teu coração A igreja A igreja daqui A igreja dali A igreja de lá Em um só momento Em um só instante Irão se encontrar Ó que alegria Quando eu vá chegar O hino de vitória Eu irei cantar Os anjos tocando A igreja cantando E ele nos será Lá eu quero ver O apóstolo João Quero ver Isaac E também Abraão Mas primeiramente Quero ver Jesus Que morreu na cruz Pra me dar salvação Eu sinto Deus Está falando No meio da igreja Eu sinto Deus Está falando No teu coração Eu sinto Deus Está falando No meio da igreja Eu sinto Deus Está falando No teu coração As vezes eu fico pensando Meus olhos começam a chorar Ao ver muitas almas gemendo No mundo sentei esta paz Filhanças morrendo de fome Sem ter nenhum pão pra comer Não sabe quem é Cristo Não sabe quem Cristo é partura E hoje ele quer socorrer a você Hoje eu agradeço a Deus Por ter achado este pão Saciou a minha fome E me deu a salvação E me deu a salvação Ele é o meu amigo Também é Ele é o meu irmão Foi ele que desceu do céu Quando eu errei numa cruz Pra me dar salvação Pessoas que antes serviam O nosso querido Senhor Hoje ele sai sem rumo Sentindo tristeza e dor Sendo escravos do mundo Guiados pelo tentador Deixaram de ter alegria Pra ter desespero Pra ter desespero E o pão Hoje eu agradeço a Deus Por ter achado este pão Saciou a minha fome E me deu a salvação Ele é o meu amigo Também é Ele é o meu irmão Foi ele que desceu do céu Morreu em uma cruz Pra me dar salvação